Oi, tudo bem? Meu nome é Carl Smith e seja bem-vindo a TNPFan, fã de filmes do estético. O filme a passar no supercine é... O quarto de Jack. É o filme a passar no supercine, lente de sala. Os lugares que foram feitos o filme foram Canadá, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos. Os lugares que foram feitos... O quarto de Jack é um filme de 2015. O quarto de Jack é baseado em Ruan Ruan de Ema Dono Gaia. O elenco desse filme tem a Bria Larson, conhecida pela Vingadores, a Capitão Marvel, Bria Larson. E Scott Piller, Contra o Mundo, filme. São os filmes conhecidos pela Bria Larson, Vingadores e Scott Piller. O quarto de Jack é um gênero de filme drama. Esse filme foi lançado nos Estados Unidos, 16 de outubro de 2015. E no Brasil, dia 18 de fevereiro de 2016, foi lançamento no Brasil. Esse filme teve um orçamento de 3 milhões, foram gastos para fazer o filme Quarto de Jack, 3 milhões. E o quarto de Jack recebeu a cada 36 milhões. O nome original do filme em inglês é Ruan. O nome original é inglês no filme. O nome do país de Portugal do filme é o Quarto. É o nome do filme no país de Portugal. Esse filme foi reclamado pela Crítica Especializada e conquistou diversas indicações e prêmios renomados, como o Crítico Shot Move a Olhos, o Globo de Ouro. Larson foi premiada com o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação. O quarto de Jack é o filme Passaná, Supercine, salve, você gostou, tempo de fã, muito filme, sério, tchau. E a minha namorada passa para o cinema. Ela mandou te chamar para ver se quer ir junto também. Vamos. Tem até uma amiga que quer te apresentar a ela. Não, 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 não. Eu toco. Hum. Vamos. Ok. Vai. Então. Três. Um. Se for. Você não grita. Você não grita. Não grita mais. Uma vez. Então tá. Claro, viu, né? Tá bacana, então, viu? Noites. Lleva o dinheiro da pipoca, viu? Tchau, tchau.